Em seguida, a deputada te ajudou. Senhor presidente, pode ser? Senhor presidente, senhoras e senhores, quero dar os parabéns aos estudantes presentes aqui na casa. Parabéns pela vitória política que é de vocês. E parabéns também à direção do CEP, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Ensino, toda a sua direção, parte dela, está aqui na Assembleia Legislativa, precisa ser lembrada. Essa é uma vitória, presidente, de muito debate dentro dessa casa e de superação das diferenças. Agora, é um projeto que chega com a cara do bom debate. Deputados da Comissão de Educação, que incansavelmente fizeram essa discussão política aqui dentro. Nós começamos esse debate há muitos anos, há muitos anos, tem pelo menos 13 anos que a democracia foi interrompida nas escolas públicas do Rio de Janeiro. No governo Rosinha Garotinho, na época, por uma iniciativa do PSC, Partido Social Cristão, que o governo Rosinha se utilizou desse partido para uma medida que impediu a eleição direta nas escolas. É bom que se diga, é bom que se diga. Até porque hoje, membros desse partido ainda são contra, parte deles, o processo de eleição direta nas escolas. É bom dizer que esse debate, quando começou, a Secretaria Estadual de Educação ainda colocava o plano de curso como algo preventivo à possibilidade de candidatura. E isso foi derrotado num bom debate, deputado Valdeck, num bom debate dessa casa. fomos favoráveis e foi uma emenda defendida pela bancada do PSOL ao voto universal e fomos derrotados nessa casa. Mas vale a equivalência a 50%, que é mais avançado do que temos em boa parte das universidades hoje. Então há avanço mesmo na votação direta, porque lá é um terço, lá é 30%. A que a gente consegue aqui é de 50%. Então hoje, as escolas estão ocupadas com o movimento dos mais importantes, deputado Conte Bittencourt, que preside a Comissão de Educação. São mais de 70 escolas ocupadas e que dão outro sentido ao movimento, até mesmo dos educadores. Tivemos um movimento político esse ano, onde boa parte dos alunos acabaram ensinando a professores, ensinando a educadores, uma pauta pedagógica de luta, dando à direção das escolas um processo de vergonha por dizer que a escola ocupada conseguiu produzir um debate político melhor do que sem as ocupações. e hoje tem diretor de escola autoritário sendo exonerado por força política desses alunos. E que bom que isso aconteceu. Hoje, quando acabar a sessão, os alunos voltam para casa com uma grande vitória, reconquistar um processo de democracia dentro da escola. É eleição direta. Mas quero pedir à base do governo que entenda que existe também, deputado Albertacci, deputado Albertacci, que é líder do governo, queria atenção de vossa excelência, junto com o movimento de ocupação das escolas, existe também o movimento de greve dos educadores, professores e funcionários. Nós temos grandes avanços nesse ponto, deputado Albertacci, que é líder do governo. Nós temos as 30 horas, nós temos a questão do terço, nós temos o abono da greve, nós temos pontos importantes que já foram acordados. E vossa excelência foi importantíssima nesse debate. Mas isso precisa ser publicado. É decisivo que isso seja publicado. Eu sei que isso está acordado, mas uma parte, deputado Conte, uma parte importante do que foi acordado não foi publicado. É decisivo, tem assembleia essa semana, é decisivo que seja publicado, e amanhã, é decisivo que seja publicado, de preferência amanhã, para que a própria assembleia tenha uma condição melhor de debater o futuro. Temos uma grande, essa casa deu uma enorme contribuição à educação pública, aprovando o projeto de hoje, a eleição direta, e toda a negociação que envolve os professores. Os dois tempos de sociologia e filosofia, o fim daquela avaliação que era injusta e meritocrática, desnecessária, eleição direta, 30 tempos, a BOM tem conquistas decisivas de alunos e de educadores, mas tem que ser publicado. Parabéns a essa casa, parabéns aos professores, aos educadores, aos funcionários, e principalmente aos alunos que tiveram uma grande vitória política nesse dia aqui no Rio de Janeiro. Obrigado. O deputado Erickson Albertacci.